Olha, vai chegando com o Alex, driblou o goleiro, caiu, e o juiz dá pênalti. Dá penalidade máxima ao árbitro, Jailson Freitas. No drible do Alex Mineiro, o Klemmer saiu, vai tomar cartão amarelo, reclama, tá dizendo que nem tocou no Alex. O juiz baiano deu um pênalti pro Palmeiras. Olha o lança aí, Arnaldo. Pouca distância da bola, pé direito, deu a paradinha, bateu, goooool, Alex Mineiro, do Palmeiras. Foi uma paradona. O Klemmer não caiu, mas ele bateu com precisão, a bola ainda piscou a trave e foi pro fundo do gol. Alex Mineiro, camisa número 9. Internacional ataca com o Marcão. O Jumar tá dizendo que foi na bola, o juiz tá dizendo que ele foi na perna do Marcão. E marca a falta contra o time do Palmeiras. Bateu o Alex. Toque de cabeça. Gol! Índio do Internacional! Subiu e testou firme o zagueiro índio. Livre, sem marcação. Aí jogou a bola pro chão. Não dá chance pro Marcos, pro fundo do gol. Índio, camisa 3. Marca o quarto gol dele no Campeonato Brasileiro. É forte quando vai pra área do adversário, o zagueiro índio. Empata o jogo, o Internacional. Olha o time do Internacional, vai pro campo de ataca com o Alex. Bateu pro gol! Gol! Alex! Do Internacional! O artilheiro volta pro time, acerta o chute. Marcos não consegue tirar. Bola pro fundo do gol! Um pouco à frente o Marcos. O chute do Alex sai venenoso. Ela subiu, o goleiro do Palmeiras não alcançou. E ela foi pra rede. Vira o jogo Internacional em minutos. Passamos agora dos 20. E o Internacional tá na frente, Alex. Camisa 10. O Palmeiras tem que ter paciência, jogar pelas laterais, pra abrir a defesa adversária, e até abrir o meio da área pra finalização do Martins, que é um jogador que pega muito bem a longa distância. Aí apostaram corrida Jesse e Nilmar. O juiz deu falta. Ele tá longe, Arnaldo. Não é só longe, ele tá inseguro. Ele é um árbitro que, em vez de marcar com segurança, com energia, ele vai devagar, calmo demais. Ele é o responsável por esfriar. Ele tem que esfriar. Lá vai a bola pra dentro da área. Lance perigoso, saiu mal! O Marcos, a defesa, bobiou. Gol! Índio do Internacional! O zagueiro artilheiro faz mais um. Olha a bola do Adalessandro, que veneno. E eu fui até cruel com o Marcos. Acho que não dá pra sair nessa bola. É que ele ficou meio perdido ali. Do jeito que ela caiu, não dá pro goleiro sair. Agora, a defesa de novo, deixa a Índio livre. E ele testa firme pro fundo do gol. Índio, camisa 3, zagueiro artilheiro. Faz o segundo dele no jogo. O quinto no campeonato. O relógio vai chegando quase a 40 minutos. Gustavo. Bocca a bola pro Adalessandro. Segurou, tocou no Tyson, limpou. Vai bater. Marcos. Volta no rebote. Gol! Do Internacional! Tyson! O Marcos pegou essa grande bola no chute do Adriano. Aí no rebote, o Tyson encheu o pé. E aí não tinha defesa. Bola pro fundo do gol! Vira a goleada do Internacional em Porto Alegre. Gol de Tyson, camisa 16. O primeiro gol dele no campeonato. Internacional 4. Palmeiras. Palmeiras.